Olá meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Uma boa noite para você que está me assistindo agora. Muito obrigado, vocês são especiais por demais para nós. Gente, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Eliseu e também a mais nova casa do casal de idosos. Eu tenho aqui uma notícia, gente, para vocês e eu quero trazer essa notícia com muito cuidado, com muita cautela para que vocês entendam o que Eliseu teve que fazer lá na casa do casal de idosos. Então fica aqui nesse vídeo, assista até o final para você entender. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber mais conteúdo como este. Gente, como vocês sabem, o Eliseu teve que alugar uma nova casa para o casal de idosos viverem, pois a casa que eles estavam não dava suporte necessário para eles, principalmente nesse momento de dor, nesse momento de tristeza, que a vovó Maria continua internada, né pessoal? Foi internada em decorrência de um AVC. Então isso deixa mais triste ainda, né gente? E o clima não está lá dos melhores, né? Devido à ausência da vovó Maria, o seu Carlos, ou Carlinhos, como queiram chamar, está um pouco triste. E diante de tudo isso, gente, eu quero o apoio de vocês aqui no nosso vídeo, né? Deixe bastante like, gente, para dar aquele apoio à vovó Maria, né? E o seu Carlos, né? O Eliseu, que... Cara, Eliseu é um jovem excepcional, né? Assim que o Eliseu alugou a casa, o Eliseu já percebeu que precisava ali de uma faxina enorme na casa. Então, gente, foi lindo o que o Eliseu fez. Ele chamou, né? E chamar é pouco, gente. Ele contratou ali, até o seu Francivaldo no meio, gente. É, seu Francivaldo. E vocês sabem, aquelas mulheres maravilhosas, né? Que o Eliseu sempre convida para fazer ali a faxina na casa... Em várias casas, né gente? De vários personagens do canal dele. Isso aconteceu na casa do pai de quatro filhos, né? Muitas das vezes, o Eliseu contratou ali as meninas para fazer aquela limpeza sensacional. E não foi diferente na mais nova casa do seu Carlos, né? É, da vovó Maria. Gente, que tristeza. Eu queria que a vovó Maria já estivesse na casa lá, gente. Vendo, né? O momento que foi alugado. Mas, infelizmente, não pôde, gente. Mas, eu estou feliz porque quando a vovó Maria sair de lá do hospital... A vovó Maria já vai entrar dentro da casa nova dela, limpinha, cheirosinha, né? E vai ajudar muito o ambiente limpo ali para a recuperação da vovó Maria. É, por conta desse AVC que, segundo os médicos, pode sim haver algumas sequelas, né? Algumas sequelas. Então, vamos continuar orando, vamos continuar aí pedindo a Deus que Deus possa dar força. Que Deus possa, de algum modo, gente, tocar em corações para que continue nessa campanha de oração pela vovó Maria. Tenho certeza que Deus já está fazendo um milagre na vida dela, tá bom, gente? Deixa um amém aqui nesse vídeo se você crer nessa palavra. Eu vou ficando por aqui, gente. Então, ó, até o próximo vídeo. E deixa aqui nos comentários o que você achou, o que você achou, ou o que vocês acharão lá da limpeza da mais nova casa do seu Carlinhos. Conto com você. Fique com Deus e até o próximo vídeo.